Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da baby Nega, veja o que tem na sua volta Seja mais um menino dessa revolta Demorou, demorou Pelo seu boné, você é fã da rede, tv Isso que eu sei Por exemplo, quando você assiste Tá o cara falando, ó Clay, ó Clay Mas eu te mato, meu mano, assim Mostro pra você, chego na moral Porque você surfar no meu hype Mas é surfinho, o meu verso é fatal E é tipo Fatality, fi Você é Baby Tality, ki Bate de frente, mas é só um animal Volta pro Liu Kang, dragão, cê é Animality Fala tipo de Animality Mas hoje em ti é Fatality Porque perete a mim Eu sou Jedi, que pra você quer be que hoje cê vai cair Para, você sabe, mano Que você é contra mim Você não gira, falou de TV fama É caso de família, nós é irmão de barriga Hoje você entra na pilha Para, você não aguenta Conta seus problemas que a psicóloga vai te ajudar Mas se entrar em depressão Eu baixo a pressão Pra ver se o gordinho vai aguentar Para Você nunca aqui aguenta Eu sou gordo, mas melhor que você Não é querendo se achar Hoje em lá, estudantes Eu escula sem você Não deixava o Mota Muito barulhos para esse round É isso, cara É isso, cara O orden de rimas Quem gostou das rimas do Mota Minha esquerda faz muito barulho Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do GDK Mota GDK Rapaziada, vamos acordar que o bagulho não está tão... Vamos aí, vamos decidir Barulhos, barulhos para o Mota Barulhos, barulhos para o GDK Levanta uma mão e segura com o Mota Só uma mão Só uma mão É que eu digo que o GDK está vindo de lá É isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma mãos com o Mota 22 com a moça ali É isso Uma mão só para o GDK Só uma mão e segura Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito E tudo que vai... Opa! Bota um a zero, quebrada Aê, levanta a mão geral aí Só que o Deu Bolsonaro vai levantar a mão nessa porra aí Sem maldade Qual foi isso que eu disse? Brincada Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPPER RIPPER Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita RIPPER RIPPER Primeiro eu vou explicar a diferença, vou provar que em Mota você é Nutella Você come noutback, GDK é gordo raiz, ele vai rangar cola no MEC favela Você não quer ver que você para, você sabe mano que você não aguenta Come sua croissant de manhã, que eu invadi o barraco e nela eu coloquei pimenta Hoje você se faz, para, vou levar pro terceiro, que hoje eu jogo na sua cara Você não é o Murilo Couto, você é obeso, é o Murilo Lafouto, acima do seu peso Você mesmo quer me chamar de gordão, nessa vida então, te mato agora a piada igual Chico Anísio Mas você só um gordinho, truta, não aguenta nem repetir 25 vezes esse rodízio Porque eu vou fazendo minha rima, você não consegue agora, eu mostro o clima Sabe por que então, agora que eu faço, fazendo minha rima, mato pedaço em pedaço E agora eu chego então, eu sempre me aproximo, Mota 16 toneladas Enquanto você é só um quilo, amigo, para que eu venho te amassar E minha rima então, pode pá, você fala de amassar Eu procuro amassar, para comer uma amassar Vencerou, 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 vencerou Ei, os MCs, os MCs tiraram o Paroímpa Mas não foi todo mundo Vocês vão me dar um minuto para provar que não foi todo mundo? Então vai, então prova Terceiro! 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 E aí, barulhos, barulhos para quem gostou da rima do GDK Barulhos, barulhos para quem gostou da rima do Mota Terceiro! 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 E quem quer terceiro round? Do quê? É a batalha do gordão, aqui na Estudantes, o que vocês vão ver? É a batalha dos gordão, aqui na Estudantes, o que vocês vão ver? Lanche! Sabe o que você apanha? Hoje aqui na Estudantes, você pagou de bobo Enquanto eu sou um gordo-chave, com cara de Shrek Você é um gordo-bobo, com a carinha do Frodo É a carinha do Frodo, eu faço, eu sou perverso Mas não faço meus versos, e Steven une os versos E aí, agora que viu? E hoje você pede pro Jorel Versão obesidade infantil Você é o único, você cresceu o Jorel Mas sabe que agora, você vai cair Eu sou mais diferente de Joel Santana Pô que o Yu é o manjo do Wiggles, rola em si Para aí, agora eu sou singelo Tá de brico, eixo um fimi, gordinho Você queria ser magrelo E aí? Agora eu tô ligeiro Porque aqui é o quebra-balanças verdadeiro Sabe que você apanha? Hoje você fica em choque É que eu sou meme zica Supose, motherfucker Você não quer que pega Hoje você apanha Quer falar de inglês Hoje você não vai ganhar E agora eu faço a rima na estante Vou até modificar o meme Tá saindo da jaula, não é um monstro É um elefante E aí? Agora no recinto E hoje eu vou te provar que os mamutes não estão em cinto Tá saindo da jaula o mamute Mas sabe que agora, você é caô Sai da jaula, mas reza pra virar um Cerberus Que hoje eu não sou MC Eu só sou o adestrador Barulhos, família Tem maldade Muito barulhos para esse round Forne de rimas Foca na votação Forne de rimas Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Barulhos, barulhos para as rimas do GDK Mota Mostra o pai